E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vem trazer um tutorial muito legal para você que está querendo gravar a tela do seu smartphone com Android. Eu já trouxe alguns vídeos, esse vídeo aqui é para atualizar vocês, tem coisa nova e enfim, vamos lá. A forma mais fácil de achar o app que você quer é vir na Play Store e digitar gravar tela. Eu vou mostrar alguns apps que eu considero os melhores, vou também deixar o link para o download de cada um na descrição. Eu não vou mostrar o app em funcionamento porque eu estou gravando a tela, então pode ser que quando eu abra um desses apps corrompa a gravação, já aconteceu isso outras vezes que eu tentei gravar, então para não ter problema não vou mostrar o app, mas vou mostrar o app aqui na Play Store. Enfim, o primeiro app é o AZ, que é o app que eu uso atualmente, já uso há mais de um ano para gravar todos os vídeos de Android para o YouTube. Ele é muito leve, ele é muito bom, deixa eu ver aqui em mais. O bacana é que se você tiver um Android 5.0 ou superior, não é necessário ter root no seu Android, você não precisa fazer root, só instalar e usar. Então isso que é bacana. E ele é leve, você consegue também gravar gameplays, consegue gravar o seu áudio e você também consegue usar o webcam. Porém, para usar o webcam, gravar a câmera frontal, você tem que comprar a versão completa dele, na versão grátis, a versão que você não consegue ter acesso a essa ferramenta. Gravar usando a sua câmera frontal, ele grava a tela e aciona a camerazinha no cantinho da tela. É uma desvantagem. Mas fora isso, ele tem todas as funções principais que um app desse tipo precisa ter e é com certeza muito bom. O próximo app é esse aqui, o ADV. A vantagem desse app aqui é que ele consegue adicionar a câmera no cantinho da tela, mesmo na versão grátis, coisa que o AZ não consegue. Ele é também muito leve, como o AZ. E esse daqui, eu estava vendo aqui na página dele, parece que ele funciona em qualquer Android sem root. Não tenho certeza, porque eu não testei ele em um Android 4.4, 4.2, 4.3. Mas eu sei que no Android 5.0 para cima, ele funciona sem root tranquilamente. Mas pode ser que com Androids inferiores, funcione sem root. É o que está dizendo aqui, não tenho certeza. E aí é com você. Testa aí. E ele é muito bom também. Leve, funciona de forma bem tranquila. Tem aí um menuzinho muito fácil de usar, negócios com configurações. E ele é bem parecido com o AZ. Até parece que quando fez, foi a mesma empresa. Não sei se foi isso, acho que não. Não é a mesma empresa. Então, o segundo app é esse, o ADV. Muito bom. E por último, esse daqui, deixa eu descer um pouquinho aqui. Tá aqui, Lollipop Screen Recorder. Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. O ADV, ele funciona no Android 6.0. Tem alguns programas desse tipo que gravam a tela, que não estão rodando direito no Android 6.0. Então, com o ADV você consegue gravar a tela sem nenhum problema no Android 6.0. O último app é esse aqui, o Lollipop Screen Recorder. Então, ele funciona também tranquilamente a partir do Android 5.0 sem precisar de root. E antes desse Android, versões anteriores, inferiores, daí precisa do root. O legal é que ele é mais simples, não tem muita frescura, não tem muitas configurações. É bem objetivo, você instala, já começa a gravar. Tem ali o preview dos seus vídeos. Tá vendo? É isso aqui, ó. Tem esse botãozinho ali de gravar. Embaixo tem os previews, né? Os vídeos que você gravou. E é isso, tá? E tem algumas configurações bem básicas. Inclusive, eles adicionaram mais algumas configurações que antes não tinham. Ele é bem básico dos três. O dos três é o mais básico. Porém, é muito bom também. Eu recomendo qualquer um dos três. Eu acho que daí é a questão mais de qual app vai funcionar melhor no seu smartphone e qual app você vai se adaptar, tá? Mas os três são ótimos. Aí você tem que ver qual é o melhor pra você. Eu vou deixar o link pro download de cada um na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Já pensou em criar vídeos para o YouTube pelo celular? E além disso, criar toda a parte visual do seu canal? Capa, thumbnail e tudo mais? Também pelo celular? Tudo isso é possível e vamos te mostrar através do curso Criando Vídeos para o YouTube pelo celular. Se você ficou interessado, é só clicar no link que tá aí na descrição. e só ativar a descrição. E aí E aí E aí E aí